Fala galera, beleza? Você está no canal Shaira Onix. Bom galera, trazendo aqui para vocês mais uma missãozinha de maestria que possui aqui no mapa Kaijinori. Antes, eu gostaria de passar um recado aí bem rapidinho, um recado muito importante. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Muitas pessoas me perguntaram, tá galera, a respeito dos benefícios que possui o código promocional Shaira Onix. Para você ainda que não está sabendo, agora a gente possui o nosso código promocional. Para as pessoas que vão criar uma nova conta no Ficha Implante, você tem a oportunidade agora de colocar o código promocional Shaira Onix. Tudo maiúsculo, tá galera? E tudo junto. Esse código promocional vai proporcionar para você alguns benefícios. Para você que está iniciando a jogar o game, vai ser importante ajudar você no seu desenvolvimento. Não é muito, tá galera? Se eu não me engano aí são mil em créditos, ou seja, mil em dinheiro do jogo e dez moedas do game, beleza? É pouco, mas para quem está começando aí, né, é uma excelente oportunidade aí, né, para comprar alguns equipamentos. Bom, outro recado muito importante que eu quero passar para vocês, né, óbvio que basicamente todo mundo já está sabendo. Quando a gente realizou aí o update de instalação do Ficha Implante, E para as pessoas que vão, né, fazer o download aí do jogo Ficha Implante, agora o Ficha Implante possui aí um anti-cheat, tá galera? Isso daí já foi muito pedido há muito tempo atrás, né, para eles realizarem um sistema anti-burlagem aí dentro do jogo. E sim, né, estavam sendo possíveis aí, né, vários tipos de burlagem no jogo, que dessa vez agora não vai ter perdão. É porque o anti-cheat aí, ele já vai vir automaticamente, se você não aceitar, né, a fazer o download do anti-cheat no seu PC, né, Você não vai conseguir fazer o download, né, ou atualização aí do Ficha Implante, beleza? Então, um detalhe muito importante que as pessoas estão me perguntando é de que, Ô Shire, eu posso criar para mim uma nova conta? Você pode sim, tá galera, criar uma nova conta para você perante regras. Então, preste bastante atenção nas regras que eu vou mencionar aqui agora para vocês. A primeira pergunta é, é possível, Shire, eu colocar o seu código promocional numa conta já existente? Por enquanto, ainda não é possível. Então, como que eu posso fazer a realização, né, de uma criação de uma nova conta? Vamos lá para as regras. Você pode criar, sim, uma nova conta, desde que o e-mail da conta seja diferente e não seja relacionado com o e-mail da conta existente. O nickname no jogo, tá galera, também necessita ser modificado, ou seja, diferente, sem ter semelhança com o seu nickname atual. E a terceira regra, e uma das mais importantes aí, né, é de que você não pode ficar se registrando em campeonatos, qualquer tipo de campeonato aqui dentro do jogo, com ambas as contas. Como, por exemplo, né, você se registrou aí numa competição aqui no Ficha Implante, que você vai e entra com a sua outra conta e se registra ali no campeonato com a sua outra conta. Isso daí vai causar ban no você. Esse banimento, tá galera, é um banimento permanente, não tem perdão, o Ficha Implante não vai devolver a sua conta, sua conta vai ser totalmente excluída, né, da plataforma do jogo, né, ou seja, é através da Steam ou de outras plataformas, beleza? Então, se você se atentar a essas regras que eu estou mencionando aqui, não tem problema nenhum, né, você tá efetuando aí a criação de uma nova conta, beleza? Ah, Sharia, por que eu não posso se registrar, né, no mesmo campeonato com as duas contas? Porque isso daí, tá galera, esse anti-cheat, além dele tá, né, visualizando a face da sua tela pra ver se tem alguma coisa rodando em segundo plano, ele está sim identificando o seu endereço de IP, beleza? Então, as duas contas suas vão estar no mesmo endereço de IP, o que vai facilitar para os desenvolvedores lá, para o pessoal técnico lá do jogo lá, que você tá tentando efetuar algum tipo de trapaça, isso daí vai causar o banimento, não só da sua conta que você acabou de criar, como da sua conta também já existente, ou seja, você vai perder as duas contas, beleza? Então, fique atento aí, tá galera? Cria certinho a conta, caso você queira utilizar aí o nosso código promocional, não tem problema, desde que você cumpra, né, essas regras que eu mencionei aí, você vai sim poder jogar aí tranquilo de boa, beleza? Outra coisa muito importante, né, se você possui algum tipo de programa que faça a trapaça, não importa, tá galera, se o programa está desligado no seu computador, o anti-cheat ele vai ler esse programa no seu PC e sim vai lhe causar um banimento permanente, beleza? Então, para as pessoas aí, né, que utilizam aí de cheat, cheat engine e outros tipos de programas no computador, né, é recomendado fortemente aí, né, que você desinstale esse tipo de programa, até porque não é necessário, né galera? Ou, convenhamos, né, a pessoa utilizar aí um hack num jogo de pesca, daí é o fim da carreira, né? Então, vamos jogar bonitinho, jogar certinho, logo logo vai ter novidade aqui na comunidade, vocês podem ficar tranquilos que o Charly tá preparando aqui um negócio bem especial pra trazer pra vocês, aonde literalmente a gente vai começar de novo lá do zero, mas dessa vez vai ser bem diferente. Bom, recado dado então, fiquem atentos aí, né, com essa criação dessa conta aí, pra vocês todos aí tomarem cuidado pra não acontecer aí banimentos permanentes, beleza? Vou clicar rápido aqui sobre missões, né, a gente já tinha realizado a missão passada lá, né, que era pra gente capturar algumas espécies de peixe, né, acima de 60 e 30 quilos, aonde ele liberou pra gente aqui o caça no Kaijinori, corrente de lulas. Demonstre suas incríveis habilidades de pesca e use uma corrente de lula para pescar o dourado do mar, o único do Kaijinori, como os verdadeiros profissionais fazem. Como recompensa, a gente vai ganhar aí 71.580 de experiência, 3 moedas do game, mais 32.850 em dinheiro, e aqui algumas iscas, como por exemplo, o polvo de currículo de troféu 71 gramas do anzol 6 barra 0, o corrente de lulas de troféu 15 centímetros, 4 peças, e o flúor carbono marinho de troféu de 0.9 milímetros, pra resistência aí de 45 quilos. Vou clicar aqui em acompanhar a missão, e no canto superior direito da tela ele pede pra gente capturar, então, o dourado do mar acima de 35 quilos. Essa espécie aqui tá, galera, de 35 quilos, como mencionado ali no texto, é a espécie única. Então, ele só vai contabilizar aí na nossa missão, se a gente conseguir, né, efetuar a pesca do único. E claro, equipando aí o corrente de lulas com o polvo de currículo. Eu vou mostrar pra vocês aqui, né, como que monta esse equipamento, cara, aqui sobre o meu inventário. Então, basicamente, é essa montagem, é obrigatório, né, a gente utilizar aqui o corrente de lulas, juntamente aqui com o polvo currículo. Lembrando aí, galera, que essa espécie de peixe, né, eles colocaram ali, né, o marre-marre, ou o dourado do mar aqui pra gente. Ele é uma espécie de peixe onde ele possui a boca pequena, né. Muitas pessoas estão tentando aí efetuar a captura desse peixe. Estão vindo nos comentários aí, ô, Char, eu não consigo capturar aí o dourado do mar. O que tá acontecendo, né, qual que é o spot desse peixe. Às vezes você está utilizando aí um anzol muito grande, aonde não acomoda ali na boca do peixe, beleza. O peixe, apesar de ser um peixe aí, né, que pode chegar aí a 40 quilos, mas a boquinha dele ali é pequena, tá, galera. Então o máximo que a gente pode utilizar aí, né, no limite pra captura desse peixe seria um anzol ideal 6 barra 0. Eu vou clicar rápido aqui aonde fica as minhas iscas. E aqui a gente possui, né, alguns polvos de currículo, com anzol 4 barra 0, 5 barra 0 e 7 barra 0. No caso aqui, tá, galera, vai mais aí, né, de você ter paciência, até porque é necessário a gente capturar a espécie única. E eu vou começar, né, a efetuar essa pesca utilizando dois anzóis. E eu vou colocar, sim, um equipamento com 7 barra 0, mas também vou utilizar aqui um outro equipamento com um anzol 5 barra 0. A minha corrente de lulas, ela vai ser a de 20 centímetros, de 5 peças. Uma eu escolhi aqui na cor azul e a outra aqui na cor rosa, beleza. Bom, missão ativa, então. Equipamento montado. Dito isso, bora pescar! Bom, chegando aqui sobre o Porto Verde, a gente vai sair mais ou menos dessa região onde a gente necessita ali, né, galera? Pegar a nossa embarcação. Eu vou descer aqui um pouquinho pra me aproximar do meu barco. Quero mencionar pra vocês que essa espécie de peixe dourado do mar, você vai ter êxito em capturá-lo. Tanto faz aí, tá, galera? Como na parte da tarde e também durante a noite, né, você vai ter um êxito bem bacana, hein, ao tentar efetuar a captura dessa espécie. Eu já tô com alguns peixes ali no meu armazenamento do barco e já são 5h27 da tarde. Me parece que eu tô num pico de atividade bom. Vamos ver aqui se eu consigo visualizar. Ó, eu tô aqui às 17 horas, ó, pegando um pico de atividade das 17 até mais ou menos ali umas 20 horas. Dá pra pescar ainda, né, durante essa parte da tarde. Eu vou abrir aqui pra vocês o tablet. Eu permanecendo aqui, então, sobre o porto verde. Vou rolar aqui o scroll do mouse, ó. Vou apresentar pra vocês, tá, galera? Possíveis regiões aonde você vai conseguir, né, tentar bater essa espécie de peixe único. Eu vou passar o cursor do mouse pra vocês no local, ó. A região, galera, aonde costuma sair, né, caso você aí, né, que quer farmar a espécie do dourado do mar, a região de farm do dourado do mar é em torno da ilha lá, do balcão de areia. Então, a região vai ser aonde eu estou passando aqui, ó, o cursor do meu mouse. Você pode fazer essa rota que eu estou passando o cursor do mouse com o seu barco, ó. Nessa região, você vai ter um êxito de farm do dourado do mar. Nessa região que eu estou passando o mouse, sim, a facilidade de capturar a espécie única é maior. Outra região onde você vai conseguir efetuar a captura do dourado do mar é mais ou menos nessa região aonde eu estou passando o meu mouse. E o terceiro local, galera, aonde você vai conseguir efetuar a captura do dourado do mar é nessa região aqui aonde eu estou passando o meu mouse. Bom, essa dica é de três possíveis locais aonde você pode, sim, né, conseguir capturar o dourado do mar único. Aonde você vai tentar capturar ele, Char? Como eu mencionei, é mais fácil, né, você tentar capturar essa espécie próximo à ilha de areia, bancão ali de areia. Então, é nessa região aqui, ó. Inclusive, tá, galera, eu vou abrir pra vocês aqui uma coordenada aonde eu já consegui capturar um de troféu. Inclusive, já tem vídeo aí no canal aonde eu estou passando o meu mouse é o bancão de areia e um pouco mais aqui atrás, ó. Eu consigo dar um zoom. Tá aí, galera, essas são as coordenadas, ó. É essa boia nas coordenadas menos 2.103,73 3.323,57 Esse saiu aí na espécie de troféu, né, pesando aí os exatos 20 quilos capturado com a Bucktail 21 gramas o anzol 4 barra 0. É óbvio, né, galera, que com a isca Bucktail você vai ter uma facilidade aí monstruosa, né, em bater a espécie única. Mas, né, o jogo ali tá pedindo uma outra isca, né, pra gente tentar capturar em forma de maestria. Oxaira, é necessário eu capturar essa espécie de peixe utilizando aí, né, a pesca ao corrico, ou seja, com o barco em movimento? Não. O texto não menciona que o barco necessita estar em movimento. Então, você pode pescar com a sua embarcação parada. Inclusive, esse daqui de troféu eu capturei ele com a embarcação parada. Então, sim, é possível capturar ele com a embarcação parada, mas, pra facilitar um pouco mais, tá, galera, talvez você tenha um êxito maior, eu recomendo, sim, você tentar um pouco com a embarcação parada nessa região em torno da ilha de areia e também efetuar um trolling aqui, ó, passando por trás da ilha. Você vai dar um TP nessa coordenada que eu mencionei, você vai pegar aqui, ó, com o corrico andando aqui em torno da ilha. Possa ser aí que você consiga capturar com mais rapidez e facilidade, beleza? Bom, então eu vou chegar lá na minha boia de navegação e já volto aí com vocês. Tá aí, galera, já dei aqui o TP bem rapidinho no local onde eu possuo a minha marcação. Eu vou descer aqui do meu barco, vamos ver se a gente vai conseguir visualizar aqui a minha boia. Tá ali, ó, bem na minha frente aqui a minha boia de marcação, eu vou abrir aqui o meu tablet. Tá aí, galera, essa é a região, ó. Essa região aqui, galera, né, onde você vai ter a possibilidade aí, né, de tentar capturar aí o dourado do mar, né, de 35 quilos ou acima de 35 quilos pra contabilizar na missão, você tem como opção, sim, né, utilizar um outro tipo de equipamento. Já, né, a gente sabe que os equipamentos aí que acompanham a DLC, eles arremessam muito curtinho, né, por conta ali do peso da isca. A isca, né, ela é leve e o equipamento, ele é curto. Então, ele vai arremessar mais próximo. Qual equipamento, Charles, você recomenda aí, né, pra gente pescar nessa região? Essa região onde eu tô apresentando, né, você não vai ter risco aí de entrar o atum rabilho, entrar aí o espadinho listrado ou outras espécies de atum. O único atum, galera, que vai entrar aqui nessa região que eu estou apresentando é o atum bonito. Então, você tem como opção trazer aí, né, pra você efetuar uma pesca a Sharp Caster 210. Ela tem uma resistência aí de 14 a 33 kg, ou seja, vai ser uma briga bem interessante aí, né, com essa espécie de peixe aí de 40 kg. Coloquei nela aqui, né, o Power Grab 7000, que ele tem uma resistência aí de fricção pra 32 kg, juntamente aí com a Multifilamento 035 mm de resistência pra 34.8. Eu vou fazer aqui a remoção do meu flúor carbono. Vou colocar nela aqui o corrente de lula de troféu 5 peças, provavelmente você também aí, né, já possui esse corrente de lula de troféu aonde a gente realizando a missão de manutenção aqui do mapa, né, você vai ganhar aí como prêmio. E vou colocar o meu polvo currículo Anzol 5 barra 0. Ele vai dar uma mensagem ali, tá, galera, que o equipamento é muito pesado, eu preciso fazer uma modificação, mas eu não vou me importar muito. nossa, bateu bonito coisa linda que coisa linda, que pega que esse peixe deu ali na isca. Aô, seu tchão, atrapalhar nóis aqui, rapaz. Posso ser que seja um peixe já acima de 15 quilos, ó. A preocupação maior, galera, no caso que você pescando com equipamento mais leve, a preocupação é a distância de linha, né, a gente sabe que aqui é fundo pra caramba, então possa ser que o peixe ele puxa mais linha do que é comportado no seu equipamento e você vem se frustrar aí porque vai escapar o peixe. Ó, tomou ali 90 metros de linha, tá querendo escapar. Vamos ver, parece que já cansou, brigou, puxou ali 90 metros de linha, tá cansadão, né, mantendo aqui uns 50, 60 metros de linha, a gente tem um controle maior do peixe, já é difícil do peixe escapar, né, porque a gente consegue esquivar aqui com o equipamento de lado, ó, 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 tá bem estranho aqui o jeito com que ele tá puxando o equipamento, eu senti que o peixe não subiu ainda na superfície, geralmente, essa espécie do dourado do mar, ele sobe ali na superfície, possa ser que seja já um peixe bem grandinho da espécie dele, daí sim ele vai ficar um pouco mais no fundo, ó, seu Zé, que coisa linda, ó, danadão, ó lá, galera, que coisa linda, provavelmente, galera, deve ser o troféu, né, porque tá brigando bastante, ó, é um peixe que eu senti aqui que tá pesado, né, ou seja, ele passa de 15 quilos, então, provavelmente, já batemos aqui o troféu, eu não posso dar muita ponta do equipamento aqui pra não escapar, muito bonitão, ó, que coisa linda, ó, garoto, vai subir, galera, tá aí, galera, capturado aí o dourado do mar único, infelizmente, né, de 33 quilos e 197 gramas, né, pagando aí 14.802 no peixe, uma experiência boa, adquirida aí, né, de 26.910, tá na mão, seu Zé, que coisa mais linda, galera, esse peixe aqui merece uma foto, é muito bonito, vou virar ele aqui contra o sol, que coisa mais linda, aí, galera, o dourado do mar único, muito bonitão, ó, seu Zé, cadê o sorrisão, seu Zé, boa, garoto, muito bonito, galera, bom, vou clicar aqui, então, em levar, infelizmente, galera, né, a gente não conseguiu, né, bater, então, aí, o dourado do mar, acima, né, dos 35 quilos, poxa, área, mas se você estivesse usando, ali, né, o polvo de currículo 7 barra 0, ele ia demorar o dobro do tempo, galera, pra ele entrar pra mim, infelizmente, assim, possa ser, né, que você esteja utilizando, aí, o polvo de currículo, com anzol 4 barra 0, né, e ter sorte de capturar ele, de 37 quilos, 38 quilos, e ele já contabilizar, pra você na missão, lembrando de que, o que é importante, né, na captura dessa espécie de peixe, é o tamanho da boca dele, galera, como a gente conseguiu visualizar, aí, no vídeo, né, a boca desse peixe, ele é uma boquinha pequena, então, quanto menor, aí, né, você tentar utilizar, não tão menor, mas, pouco menor, aí, né, o barra 0, ali, do equipamento, você vai ter um êxito maior, na captura, como eu mencionei, não é porque, o seu anzol, é pequeno, né, que você não vai conseguir, bater peso com ele, né, eu já vi pessoas, capturando aqui, o dourado do mar, utilizando o polvo currico, 4 barra 0, e ele saiu no peso, aí, né, de 37 quilos, então, ou seja, né, não é, é mais da sua sorte, né, do momento, ali, da sorte do pescador, em bater, o peso da espécie do peixe, eu vou colocar, pra vocês, aqui, uma boia marcadora, na região, aonde eu capturei, eu vou fazer a remoção, aqui, nesse momento, da minha boia de troféu, e vou colocar, aqui, a boia marcadora, da espécie única, então, tá aí, galera, né, capturado, aí, no menos, 2.097,95, 3.325,20, dourado do mar, único, utilizando, então, o polvo de currico, 57 gramas, o anzol 5 barra 0, juntamente, aí, com um corrente de lula, de troféu, 20 centímetros, 5 peças, não significa, que, você não possa utilizar, né, outras cores, aí, de lula, como também, né, outro tipo de anzol, o 7 barra 0, ele vai sair, Shire, vai sair, vai demorar um pouco mais, vai ter que ficar arremessando, aqui, várias e várias vezes, né, até sair a espécie única, bom, o horário, né, que eu andei, capturando esse peixe, tá num horário, num pico de atividade, da tarde, como eu mencionei, né, no início do vídeo, né, você tem, sim, como oportunidade, opção, efetuar a captura, dessa espécie, na parte da tarde, e na parte da noite, tá, galera, de manhã, de 11 quilos, às vezes sai o troféu, mais o único, na parte da tarde, e na parte noturna, você vai ter um êxito maior, bastante, né, do horário, que era pra espécie única, entrar no nosso equipamento ali, né, que após as 19 horas, já são 19 e 36, né, do segundo dia, né, já que a gente conseguiu, capturar o único, mas infelizmente, né, faltou um pouco ali, pra bater na missão, eu até achei, tá, galera, que essa missão, eu acho que eles exageraram, um pouquinho ali, poderia sim, né, ser aí, um dourado do mar, de 30 quilos, já era suficiente, porque o troféu, tá saindo, em torno aí, de 17, 20, até uns 24 quilos, você consegue, capturar a espécie de troféu, então, eu acho que, andaram exagerando, um pouco ali, né, no tamanho da espécie, 30 quilos ali, já seria suficiente, e aí o 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 e o 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 todo o 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 e o o o o o o o o o I o 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 do o o d y o 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 doct o o o o o o o bateu bonito coisa linda é grande galera eu fiz uma pequena modificação ali no meu equipamento eu coloquei sim o polvo 7 barra 0 porque passou bastante do horário para eu tentar efetuar a captura da espécie única e eu quis forçar um pouco mais a saída da espécie única e já vai entrar para as 8 horas da noite onde eu vou perder o pico de atividade basicamente eu ia perder o dia 2 aqui sem entrar a espécie do peixe então sim ali colocando ali o anzol 7 barra 0 já bateu aqui a espécie do peixe provavelmente é o dourado do mar está bem pesadão vamos ver se a gente vai ter sorte agora de bater e os 35 quilos ah Charly então por que você mencionou a respeito de colocar um anzol menor que possa ser que o peixe demore galera para entrar no seu equipamento você fique frustrado fique bravo volte aqui no comentário e fale ah Charly não deu certo não de capturar o peixe então lembrando aí que até um anzol 4 barra 0 ou 3 barra 0 tem a possibilidade de você capturar ele aí dos 40 quilos isso daí não descarta tá galera a possibilidade então no caso para induzir aqui o peixe spawnar na água sim eu aumentei o tamanho do anzol estou bem preocupado agora aqui porque a gente possui apenas 200 metros de linha já teve um desgaste gigantesco ali no meu equipamento na parte da carretilha eu vou tentar brigar com ele tentar manter até nos 150 metros tá aqui o bicho galera tá na mão seu Zé só tirar ele da água seu Zé neste momento galera você não pode aí dar a ponta do equipamento para o peixe porque ele vai tomar a linha possa ser que ele volte para o seu lado nadando bambeia muito a linha bambear a linha significa aí que a linha vai afrouxar e o peixe vai escapar com uma facilidade muito rápida porque a velocidade né do recolhimento de recuperação ali da nossa carretilha ele é baixo ele não é uma velocidade alta né e o peixe é mais rápido faz com que a gente não tenha né velocidade para enrolar o equipamento acaba perdendo a espécie do peixe ó mantém o seu equipamento sempre bem né esticado assim ó de lado ou para cima ó aqui no 50 metros ele já não escapa mais é uma distância bem segura para a gente trabalhar com o peixe ah chara se você tivesse utilizando o anzol 7 barra 0 daquela hora no único né ele tinha entrado maior não necessariamente tá galera já aconteceu isso daí comigo né de estar usando o anzol maior e a espécie do peixe entrar bem inferior né do tamanho aí do correspondente ao equipamento então vai mais né da paciência da sorte do pescador claro que sim né na teoria aí é para acontecer isso daí né um anzol maior capturar um peixe bem grande mas já tem vídeo aí no canal né eu pescando o peixe monstro aqui do mapa aonde eu utilizei o anzol 18 barra 0 e capturei né uma garopa gigante de troféu se eu não me engano foi a menor do jogo que entrou no meu equipamento né utilizando aí um anzol 18 barra 0 então não necessariamente né isso daí é uma regra possa ser aí né que você utilizando um anzol talvez aí vamos dizer 10 barra 0 entre uma garopa aí né de 290 quilos a minha se eu não me engano acho que deu 257 258 quilos com um peixe bem pequeno agora o horário que eu tô capturando do lado do mar é muito importante né você focar nesse horário aí então após as 19 horas lembrando sempre né que esse horário após as 19 horas é necessário tá galera condizer aí com um pico bom de atividade não significa que o horário seja bom né mas necessita também né do conjunto aí junto com o pico de atividade de pesca tá bem cansadão galera vai subir é pesado provavelmente passa de 35 quilos tá aí galera capturado aí o dourado do mar único de 37 quilos 593 gramas pagando aí 16.762 aí no peixe uma experiência boa adquirida aí de 31.956 XP que coisa mais linda galera ó que peixe bonito ó ó seu Zé aí sim seu Zé coisa mais linda tá aí galera o douradão do mar ó coisa mais linda ó o sorrisão do seu Zé boa garoto bom vou clicar aqui então em levar e tá aí galera missão cumprida caça no Kaijinori corrente de lulas maravilhosa captura e bom trabalho apanhe estes prêmios então como recompensa a gente ganhou aí né 71.580 de experiência 3 moedas do game mais 32.850 em dinheiro né e algumas riscas aqui e um flor carbono marinho vou clicar em pegar então vamos lá então né pra discussão aí a respeito do equipamento eu vou abrir pra mais uma vez pra vocês aqui as coordenadas do local antes eu vou rolar aqui tá galera o scroll do mouse pra você ver a região ó aonde eu capturei essa espécie de peixe então tá aqui né a ilha Kaijinori aqui tá o porto verde ó você vai pegar a sua embarcação ó mais ou menos você vai visualizar aqui né essa manchinha preta ó é quase nessa nessa reta saindo aqui do porto verde ó você vai vir pra essa região onde eu tô passando aqui o cursor do meu mouse essa região é uma região que eu havia mencionado aonde ele sai aí né com mais força com mais frequência não só nesse ponto que eu tô mencionando passando aqui o mouse em torno de todo esse banco de areia que existe é uma espécie de uma ilha né uma mini praia vamos dizer assim nessa região você pescando em torno dessa região você vai ter um êxito maior na captura do dourado do mar principalmente pra você né que quer fazer aquela pesca aí do farm então é uma região aí muito forte então rolando um pouco mais aqui o scroll do mouse ó você vai visualizando mais ou menos os desenhos né da região onde eu estou ó vou rolar o scroll do mouse a minha boia de navegação como referência pra dar o teletransporte ela fica na coordenada menos dois mil e trinta e três vírgula trinta e dois três mil trezentos e trinta vírgula oitenta e set ok e o ponto aonde a gente tá capturando essa espécie ó eu vou até remover agora né aquele outro único que eu tinha capturado menor então eu vou apagar aqui a minha boia marcadora vamos colocar aqui do peixe maior tá aí galera essa então são as coordenadas menos dois mil e oitenta e oito vírgula noventa e quatro três mil trezentos e vinte e seis vírgula sessenta e oito capturado então com o polvo de currículo 85 gramas do anzol sete barra zero juntamente com o corrente de lulas de troféu vinte centímetros cinco peças muito importante clima ensolarado né após as dezenove horas da tarde claro dentro de um pico bom de atividade de pesca vamos lá então agora pra discussão aí do equipamento que é bastante importante eu vou abrir aqui o meu inventário então pra utilizar essa captura né eu fui lá e peguei a sharpcaster duzentos e dez que ela tem uma resistência de treze a trinta e três quilos coloquei nele aqui o power grab sete mil de resistência de trinta e dois quilos juntamente com a multifilamento zero trinta e cinco milímetros de resistência aí pra trinta e quatro ponto oito pra efetuar essa captura com mais facilidade e agilidade eu sim recomendo né você efetuar lá a missão de manutenção ganhar aqui né o corrente de lulas né após você terminar lá a manutenção você vai ganhar ela como prêmio ela vai né trazer um êxito maior pra você na captura da espécie agora vamos pro tamanho do anzol anzol tá galera na isca então vou clicar aqui sobre as iscas são as iscas aí polvo de currículo a gente tem isca do 4 barra zero se eu não me engano é do 3 tá galera é que eu acho que eu não tenho aqui é do 3 barra zero até o 7 barra zero ah tem uma aqui ó que eu ganhei também fazendo a manutenção que é o anzol 3 barra zero então vamos lá né pra dica aqui do anzol não necessariamente significa que um anzol pequeno vai capturar uma espécie de peixe pequeno possa ser que um anzol pequeno captura uma espécie de peixe grande isso daí já ficou bem claro em vários vídeos aqui no canal né de eu utilizar um certo tamanho de isca ou de anzol e ele sair grandão peixe grandão eu bater o meu recorde né na espécie do peixe como também né agora eu postei aí o vídeo quem não assistiu convido você a assistir eu vou deixar na descrição aqui do vídeo né ou no comentário fixado a missão de peixe monstro aonde eu coloquei lá um anzol 18 barra zero que é o maior anzol que a gente possui dentro do jogo e eu acabei capturando a menor garopa gigante do jogo de troféu se eu não me engano ela deu aí em torno de 257 ou 258 quilos alguma coisa assim então isso daí não é uma regra o que que eu fiz aqui agora neste momento eu vou sair aqui do meu inventário né o que que eu fiz aqui no momento então eu percebi ali no jogo né eu tinha modificado o horário para as 18 horas da tarde das 18 até as 19 horas não entrou a espécie do dourado do mar e começou a passar das 19h30 eu comecei a perceber que eu ia perder né esse pico de atividade então o que que eu fiz foi sim induzir né o peixe a spawnar na água utilizando um anzol um pouco maior então eu saí do 5 barra 0 polvo de currículo e pulei para o polvo de currículo 7 barra 0 aonde efetuando ali o arremesso eu já tive um êxito bem grande aí na captura então claro que você pode tentar né as vezes você arremessa ali tá galera um polvo de currículo 3 barra 0 e você pega um dourado do mar de 39 quilos beleza então vai mais mesmo aí né da sorte do pescador bom eu vou colocar para vocês também né uma boia marcadora bem em cima da minha embarcação aonde eu estou parado neste momento tá aí galera essas são as coordenadas eu vou até escrever para vocês aqui ó essas são as coordenadas do meu barco né ou seja o local que eu vou parar ancorar a minha embarcação que vai ficar nas coordenadas menos 2.058,61 3.331,94 essa é a coordenada do barco aonde você vai parar a sua embarcação vai ficar essa distância aqui da boia do peixe único que é no menos 2.088,94 3.326,68 beleza aí tá galera um arremesso mais ou menos de 30 28 a 30 metros você vai deixar esse equipamento que eu estou mencionando para você na velocidade 2 de recuperação né no trabalho contínuo aí né ou seja no uniforme espero ter ajudado você espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos se gostou já deixa aí o seu joinha para fortalecer a nossa comunidade compartilha esse vídeo galera com quem está precisando né efetuar um farm ou efetuar a captura dessa espécie única aí de peixe claro se você é novo aqui no canal eu convido você a se inscrever venha fazer parte da comunidade Chaira Onix e infelizmente eu vou ficando por aqui até um próximo vídeo valeu Música Música Música